Olá, meu nome é Eduardo Linsmaier, eu sou o coordenador do curso de pós-graduação e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, com carga horária total de 720 horas. Eu vim aqui apresentar para vocês os principais pontos do nosso curso e os seus respectivos diferenciais. O nosso curso tem como objetivo formar profissionais especializados na área de Segurança e Saúde do Trabalho, com um diferencial referente à habilitação de uma segunda modalidade de engenharia, que é a Engenharia de Segurança do Trabalho, junto ao CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Ele é oferecido de forma híbrida, com um total de 720 horas, sendo 360 horas presenciais em ambientes como esse, que vocês estão vendo, aqui são laboratórios lúdicos, práticos, de hands-on, de principais projetos de segurança do trabalho, e 360 horas virtuais, que poderão ser oferecidas de forma síncrona, online ou assíncrona. O curso está estruturado em quatro módulos. O módulo número 1 envolve tópicos de engenharia de segurança e aplicações de ergonomia nos postos de trabalho. O módulo 2 prevê a abordagem da prevenção e controle de riscos em equipamentos, máquinas, áreas e instalações. O módulo 3 envolverá a higiene ocupacional do trabalho e o gerenciamento de riscos. E, finalizando, o módulo 4 envolverá a abordagem das normas técnicas, legais e ambientais, bem como a disciplina de utilização de softwares e simulações em ambientes virtuais. Cada módulo de 180 horas possibilitará ao aluno obter o certificado de aperfeiçoamento, após a sua conclusão e aprovação. O aluno tem o total de cinco anos para completar esses quatro módulos e, ao final, totalizando as 720 horas, obterá o certificado de especialização em engenharia de segurança. Nosso corpo docente é constituído por 17 professoras e professores, com título de especialistas, mestres e doutores, com exímio conhecimento no mercado e aplicação na área de segurança e saúde do trabalho. Eles estão aptos a prepará-los para os desafios do mercado e desenvolvimento de projetos específicos na área. O nosso curso tem como diferencial a promoção de convênios com instituições nacionais e internacionais, destacando-se a Fundacentro, Corpo de Bombeiros, CETESP, e o National Fire Protection Association, órgãos importantes na área de segurança do trabalho. Além disso, mantém contatos e convênios com empresas fabricantes e fornecedores de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, visando manter os alunos atualizados. O Instituto Mauá de Tecnologia incentiva a formação de grupos de pesquisa aplicada e formação junto aos docentes e os alunos, com destaque para a atuação junto ao Centro de Altos Estudos da Polícia Militar, o CAES, Unifesp e a própria Fundacentro, onde temos a possibilidade de fazer pesquisa aplicada. Além disso, incentiva os alunos ao desenvolvimento de artigos técnicos e científicos para a publicação em revistas científicas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, com os nossos agradecimentos, colocando todo o nosso time do Instituto Mauá de Tecnologia à disposição de vocês para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto